Servidores da FUNAI paralisaram as atividades nesta quinta-feira em protesto pelas mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Philips. Eles pedem a exoneração do presidente da Fundação Marcel Xavier. Os corpos foram entregues hoje às famílias. O avião da Polícia Federal, que levou os restos mortais das vítimas, deixou Brasília no início da tarde. O corpo de Bruno Pereira foi levado para Pernambuco. A cerimônia de velório e cremação está marcada para amanhã no município de Paulista, na Grande Recife. O corpo de Dom Philips será velado e cremado em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, no próximo domingo. Assim que o avião pousou, Alessandra Sampaio, mulher de Dom, recebeu a aliança de casamento deles. Nesta quinta-feira, este homem, Gabriel Pereira Dantas, se apresentou à polícia em São Paulo, afirmando que participou do crime. Já representou o Poder Judiciário pela prisão temporária deste Gabriel, posto que ele confessou a prática de um duplo homicídio, inclusive cooptação de cadáveres. E nós estamos agora aguardando a decisão da justiça e também a definição da justiça quanto ao encaminhamento deste caso, possivelmente, para a Polícia Federal, que já está apurando este duplo homicídio ocorrido na região amazônica. Em Brasília, servidores da Fundação Nacional do Índio paralisaram as atividades em protesto pelas mortes de Bruno e Dom. Os trabalhadores afirmam que não há segurança para atuar em áreas isoladas, como no Vale do Javari, em que o indigenista e o jornalista foram mortos. A FUNAI vive, há anos, um processo de desmonte. Nota técnica produzida pela Fundação no ano passado já apontava evasão de funcionários. Hoje, há um déficit de mais de mil servidores. O assessor jurídico da Univaja, União dos Povos Indígenas, afirmou que Bruno Pereira foi perseguido na FUNAI. Certos setores da própria FUNAI tentaram criminalizar ele, criando processos administrativos como forma de perseguição e o continuismo daquela perseguição que ele já sofria quando estava no exercício do carro.